Bom, repercutiu muito o que nós colocamos ontem, o fato que aconteceu no final de semana no bar vermelhinho. O que é o novo? Que desgreta assim? No bar vermelhinho. Então, um telespectador, como todo mundo sabe, me mandou mensagem dizendo que tinha um rapaz armado naquela confusão toda. E está aqui o rapaz, ele estava assistindo também e vai explicar porque ele estava armado, como é que foi a confusão. Você quer preservar seu nome? Sim, sim, eu acho melhor. Tá bom. O que você tem a dizer, meu querido? Então, é o seguinte, no vídeo não mostra nitidamente uma arma, né? Nitidamente aquilo é um aparelho de taser, aparelho de choque, de contenção de tumulto. Sim. Entendeu? Já tem 10 anos que eu estou nessa profissão de segurança, inclusive trabalho em muitos lugares aqui e muitas pessoas me conhecem. Só se cortando, você trabalha de segurança no vermelhinho? Trabalho. Ah, tá. Pode continuar. Trabalho. Trabalho já tem mais ou menos um ano e meio e essa foi a primeira confusão que teve de grande porte. Vamos dizer assim, eu trabalho sozinho, né? Aí o que que acontece? Por causa de uns vídeos fatos de uma mulher que foi agredir um homem, que o homem resolveu revidar e tal, como está no vídeo, eu entrei para apartar a briga. Como tinha muita gente, como estava generalizada, aí o que que aconteceu? Eu tirei a arma de choque, apontei para o cidadão e falei, afasta-se, não eu vou te derrubar no choque. O senhor disse a ele. Ele pegou e afastou os amigos deles, conteram ele. Aí o que que aconteceu? Essa arma de choque que você tem é igual a que a guarda municipal tem? Não, ela é de uma voltagem menor. Mas o formato é de uma arma? O formato é de uma taser igual a da guarda municipal. Formato de uma arma automática. O formata não seria uma arma automática. Mas de longe dá para ver que é uma arma. Agora ela não é letal, isso que você quer dizer? Isso, ela não é letal. Porque em eventos de grande proporção, assim como tem muita gente, não pode usar arma que todo mundo sabe. Nem a própria polícia militar, nem a própria guarda GCM não usa arma em lugar assim. Mas você chegou a usar a sua taser? Não, não chegou, não teve necessidade. Mas você, quando você levanta ela, você fala alguma coisa? Eu falo, eu falo, afasta, senão eu vou te dar algum choque. Afasta. Aí o rapaz afasta, caiu, o outro rapaz estava do lado, pegou e jogou uma cadeira nele. Eu peguei, olhei para ele e falei, não precisa. Aí o rapaz estava do lado e falou, mas ele vai vir em cima de você, segurança. Eu falei, não vai, o amigo dele está contendo ele. E foi quando eles desceram lá para baixo, que continuou a confusão, eles foram para a rua. Quando eles foram para a rua, teve a confusão e de lá, eles sumiram, foram embora. Aí continuou normalmente o evento. Então, o motivo de você estar dando esse esclarecimento aqui no meu programa é para dizer que você não estava com arma letal. Não, não estava com arma letal, isso mesmo. Se quiserem me procurar, meu número está na mídia, meu número está no Facebook, todo mundo me conhece. Se quiserem me procurar, se quiserem ir na minha casa, minha casa está aberta para qualquer um entrar, olhar, verificar. Mas a matéria no programa repercutiu muito? Repercutiu muito, inclusive começou a querer me prejudicar um pouco no meu trabalho. Entendeu? Porque eu tenho uma filha de oito anos para cuidar, tenho um maior sozinho. Mas o programa Cidade Alerta, nós mostramos o fato, né? E como o telespectador viu, que eu realmente não tinha visto. Eu não tinha visto. Mas como o telespectador falou, a gente voltou a imagem e estava lá.